E tem ainda uma entrevista exclusiva do Humberto Castro com o Moisés. Teve gente hoje falando que o Moisés estava viajando. Humberto esteve hoje no Vila, encontrou com o Moisés, bateu um papo legal com ele e ele confirmou, confirmou, bom, daqui a pouquinho vocês ficam sabendo. Porque hoje teve almoço no Palácio das Esmeraldas, uma homenagem do governador Marconi Perillo ao elenco do Vila, campeão da Série C. O Satisfação conta tudo para vocês. O almoço mais gostoso do ano para os vilanovenses. O gosto do título após o acesso. O vice-governador, um dos anfitriões do encontro, não poderia faltar. Até porque é vilanovense. É um título que encheu de alegria toda essa nação colorada que fez uma festa memorável no estado de Serra Dourada no sábado último e que deixou grande parte da população goiana em festa para celebrar essa conquista. Aplausos também para o treinador, que ainda não sabe se permanece para a temporada 2016. Então eu aguardo e vamos ver se a nação colorada realmente tiver essa opinião e for isso. Eu sempre falei isso. Eu nunca quis multa, contratos muito longos, até porque eu sempre deixei o clube à vontade para escolher o seu treinador. Eu acho que o presidente que for assumir, se for a continuidade, ele tem que saber realmente o que eles querem, se é o plano de trabalho que eu faço parte. Se for isso, aí a gente vai sentar e conversar. Se não for isso, não adianta você contratar um treinador simplesmente por opiniões dos outros. Eu acho que a opinião tem que ser realmente diretiva e assim ser traçado o planejamento para o ano. Poucos jogadores compareceram. Isto porque, depois do título, muitos atletas entraram de férias. Coube então ao capitão Robson ser homenageado e ressaltou as virtudes das conquistas. Foi uma equipe de jogadores que estava querendo mostrar o seu valor, jogadores querendo recuperar o seu prestígio. A gente abraçou a causa do clube, que era de reconstruir um pouco da história do Vila. E foram jogadores isso, jogadores que lutaram, batalharam e deram resultado no final. Foram muitos elogios, entre eles, da maior autoridade do estado. Vibrei muito porque sou goiano e o Vila Nova é um time goiano que fez bonito. O Vila Nova demonstrou planejamento, garra, determinação, vontade de vencer e venceu. Foi vitorioso. Mas, na verdade, o que sintetiza esse trabalho do Vila Nova, de superação, começando com autoestima baixa, desacreditado, com poucos recursos, foi o respeito do Vila, da sua comissão técnica, da sua diretoria e dos seus jogadores ao seu torcedor. Mas o governador deixou bem claro qual o time do coração. Aqui em Goiás, o meu time é o Goiás. E Palmeiras de Goiás é o Palmeiras que tem a mesma cor da camisa. E, politicamente, ainda tentou cantar um trecho do hino do campeão. Dizem que eu pareço com o governador, é verdade isso? É, lembra bem. Se eu cortar o cabelo baixinho e meter umas luzes invertidas, fico parecendo? Você parece bem com ele. Aí só vai ter artista. Mas você mesmo que parece com ele, por dois motivos. Primeiro, porque ele é mais erado do que você. É um pouquinho mais velho. Eu sou eu que pareço, ele é mais velho. E ele é mais importante do que você. Também. Do ponto de vista político, porque do ponto de vista pessoal... Não, e lá em casa ele não é. Você pode ter certeza. Todo mundo tem o seu redor. Aqui nós temos, então... Tem gente que nem o conhece. Nós temos, então, o Arnaldo Sacomã, o Marconi Perilo... Arnaldo Sacomani. Mani? É. Então, tá bom. O Fernandinho atacando do Grêmio. Quem mais? O Satisfação é aquele calanguinho daquele desenho lá dos Estados Unidos. Como é que é o nome? O Marquinhos sabe. Rango. Rango do desenho. Ô, gente. E quem mais que tem? Aí o Tabinho ou o Valdemar Lemos? É isso aí. Homenagem. Justa homenagem, né? Não tem muito o que acrescentar, mas justa, né? Tá certo, faz parte. É pra demonstrar que realmente vale alguma coisa o título, né? Que todos possam ser homenageados, né? Não, mas vale sim. É o nome do estado de Goiás que foi levado. É um campeão brasileiro. O presidente do Vila não foi. Suspeita de dengue. Não esteve lá. Será que é dengue ou dengo? Deng, né? A gente trabalha com a informação do clube. É oficial, né? É. Foi bacana. Eu estive lá e acompanhei o Zé Ellington, o vice-governador, muito animado. Inclusive falou, governador, pode marcar que no ano que vem, nesse mesmo período, você vai estar aqui promovendo o encontro com o Vila Nova na Série A do Brasileiro. Aí a galera do Tigrão... Tomara que o José Ellington, que é vice-governador, que é muito atuante, tem uma mega pasta nas suas mãos, ajude o Vila Nova com a sua influência, apresentar pelo menos o Vila Nova para grandes empresas, para ajudar o orçamento do Vila através de patrocínios para o ano que vem. Agora um detalhe, rapidão aqui. Essa história do Márcio ainda não saber se fica, o Vila já devia ter definido isso quando subiu lá atrás, né? Independente de quem vai ser presidente de conselho, presidente executivo... É, mas não, aí tem esse problema. Ele merece esse voto de confiança, pô. Ele subiu com o time. Ele merece. É o que eu estou falando. O problema que acontece com o Vila Nova, a gente tem várias situações que precisam ser analisadas. No Brasil tem que se atender. Não é no Brasil, não. Na América Latina, de uma maneira geral, tem uma tendência a se confundir continuismo com continuidade. Não é a mesma coisa, gente. O Vila Nova precisa de continuidade, não precisa de continuismo. Continuismo é aqueles caras que ficam no poder o tempo inteiro e nunca saem, não fazem nada e continuam ali. Continuidade é um projeto que você tem e que um vai fazendo, sai um, entra o outro e continua tocando. A continuidade nos alerta e o bom senso diz que o Márcio, a comissão técnica dele, permaneçam. Esse elenco precisa ser revisto porque as competições do Vila serão mais difíceis, mas aí tem jogadores que podem permanecer também, entendeu? Agora, o problema de se resolver isso, Pasqueta, é que enquanto não resolver quem vai mandar efetivamente, enquanto não acabar essa novela mexicana com tempero de cerrado aí misturado com piqui que o Vila Nova está promovendo desnecessariamente, diga-se de passagem, não pode resolver o problema do Márcio. Está perdendo tempo o Vila, Jean? Eu penso que as coisas estão mais ou menos organizadas com ele, talvez um detalhezinho financeiro, uma majoração, um reconhecimento do trabalho e a definição do presidente do Vila Nova e na próxima terça-feira deve ser sacramentada. Dia primeiro tem eleição. E aí, resolvendo essa situação, eu acho que eles o anunciam com tranquilidade. Sobre isso a gente vai falar daqui a pouco.